Tudo isso aconteceu porque há um tempinho atrás eu pedi pro Chico César uma música bem sem vergonha pra ele cantar Ele me mandou uma letra e eu não soube o que fazer com ela, então tem que dar E em uma hora eu já contei tudo a história E aí eu tenho uma relação muito bonita com o Chico, o Chico foi minha babaca Ele cantava pra ele assim, ah, obrigada E aí chegou, imagina, na bola do Chico, chegou de um modo muito natural pra mim E aí quando é assim é fácil, a música ficou pronta assim Fácil pra crescer E feita sob como, de abraçar uma das grandes cantoras da minha geração Muito bem Vamos parar de falar de um cantar E aí 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 Amor, 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 Amor.